Bem-vindos ao Beijo Barbário, já vou falar com vocês sobre uma nova febre. O livro que eu trago pra vocês hoje, então, é Febre Tropical, esse lançamento da editora Instante. Inclusive, já começo agradecendo a editora por ter enviado esse livro com tanta rapidez pra mim, eu ter terminado ele já. Ele é escrito por Juliana Delgado Lopera e tem tradução de Natalia Borges Polesso. Esse livro aqui é um livro, pra mim, muito único em diversos aspectos. Primeiro porque a Juliana nasceu na Colômbia, mas com a família emigrou para os Estados Unidos e é um pouco dessa história que é contada aqui. É claro que existe um pouco de autoficção nessas relações que a gente consegue estabelecer entre obra e vida. mas o que mais me encanta nesse desenvolvimento do livro é o fato de que existe um fator de transgressão que ele é praticamente inerente à narrativa. Então, a gente tem essa família que é meio que obrigada por questões sociopolíticas, socioeconômicas, né, principalmente, a emigrar para os Estados Unidos nessa questão de acreditar que vai ser uma terra dos sonhos, um espaço que vai ter trabalho pra ser feito e dinheiro a ser ganho. E essa jovem, que é a Francisca, que vê ali não um desejo seu, mas uma oportunidade de estar ali, de ter essa liberdade, de usar seu rímel, que era algo que ela gostaria muito, né. Ela é uma jovem emo, ela fala que ela escuta Velvet Underground, The Cure, roupas pretas, delineador, e ela vive uma família religiosa. Então, é muito curioso, porque vai se desenrolar essa relação entre ela e a família durante todo o livro. E a gente tem aqui uma narradora muito, muito irônica, uma narradora que vai apresentar pra gente essa faceta da religião, de uma perspectiva muito própria, mas também muito, digamos assim, regional, pensando em Latinoamérica. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que existe um jeito de exercer esses dogmas religiosos na América Latina que é muito particular, que são as festas, que são levar os nossos ritmos pra dentro da igreja, e são coisas que em alguns lugares do mundo isso provavelmente é visto com muito maus olhos, né. Mas que é muito comum da nossa região. E que, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos ali, nessas igrejas de imigrantes, é dito que o que se faz em uma igreja é mal visto pela outra e o que se faz na outra é mal visto pela uma. Ou seja, não existe nenhum consenso entre eles, né. Existe até aqui um momento no livro em que falam que tudo bem pecar e depois pedir o perdão, né. Então é uma relação, diria que é uma relação de muito mais amizade, muito mais proximidade com o cara lá de cima que algumas pessoas têm, né. E essa narradora que vai trazer pra gente esse olhar irônico sobre a igreja, ela vai uma hora ou outra ceder a frequentar esse espaço, não porque ela seja uma pessoa de muita fé. É até muito engraçado como ela fala de Jesus Cristo, ela vê ele como um cara super gato, assim, e eu achei bem legal essa visão nela. Mas porque esse afastamento dos amigos dela na Colômbia, ele se dá primeiro fisicamente, depois virtualmente, porque com o passar do tempo ela não conhece os novos integrantes dos grupos, ela não estava nas últimas festas, ela não sabe das novidades, e ela acaba tendo esse afastamento. Inclusive é muito curioso esse recurso do, como fala, da utilização do MSN, porque eu acho que eu tenho a mesma idade de Juliana, e aí quando eu estava lendo, eu me identifiquei muito com essa questão do uso do MSN em si, das ferramentas que ela citaria mesmo que brevemente. E ela vai se afastando desses amigos e ela encontra na igreja o único espaço possível para uma socialização nessa nova vida, né? E essa nova socialização vai abrir espaço para mais descobertas. Descoberta, por exemplo, da sua sexualidade. A gente vive num universo heteronormativo, então todo mundo presume que você é heterossexual. No caso da protagonista aqui, eu creio, pelo que é descrito, que ela seja uma protagonista bissexual. Então existe o fator de que ela tem essa relação de achar homens bonitos, inclusive Jesus Cristo, e aí depois ela descobre, então, esse desejo por mulheres também. E esse desejo vai ser descoberto em um momento de muita fragilidade. Ela está longe dos espaços dela de conforto, ela está no novo país, ela se encontra numa família que já era religiosa, mas que se aprofunda nessa religião depois da mudança. Exatamente por ter esse espaço de socialização restrito à igreja. E aí ela vai se apaixonar por uma pessoa que ainda tem mais dificuldades para acessar esse tipo de discussão. E é muito interessante porque a gente vai acompanhar essa dificuldade, essa narradora que, apesar de muito irônica, de se posicionar muito bem, ela também tem uma timidez com relação aos próprios sentimentos muito grande. E ela faz uma ou duas vezes durante o livro uma quebra da quarta parede, ela se aproxima do leitor e ela dialoga com a nossa expectativa. Então ela vira para o leitor e fala assim, você estava esperando que eu falasse isso para ela, mas eu não consigo. E ela diz para a gente, assim, por que ela não está tendo a ação que a gente esperava que ela tivesse. Então isso me deixa cada vez mais próxima dessa narradora, né? Eu até brinquei num texto que eu fiz lá no Instagram, que ironia é uma arma que os adolescentes utilizam muito para tentar se distanciar de um grupo e dizer que é por vontade própria, né? Enfim, coisas de jovens. E muitas vezes essa ironia não é bem feita. Aqui a gente tem uma ironia muito bem construída de uma jovem e que, assim, por prepotência ou por aproximação, faz com que a gente acredite que a gente era assim também, né? Em algum momento da nossa vida. Aqui eu acho que a nossa protagonista, ela se descobre como uma pessoa da comunidade LGBT, ela se descobre como latino-americana e colombiana no momento em que ela é vista como estrangeira pelos moradores ali que não são latinos. É claro que ela vive num espaço que é majoritariamente povoado por latino-americanos. É muito comum nos Estados Unidos esses guetos em que se separam as pessoas, né? Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para chegar de volta aqui nessa questão do separar e dividir e uniformizar. A capa do livro é uma latinha de refrigerante, contra a capa também, e a avó da Francisca, ela bebe Sprite, ela coloca álcool dentro para ninguém ver que ela está bebendo. E aí, a gente tem aqui então o que seria a representação de uma latinha, por exemplo, desse refrigerante da Dona Tata. Mas, ao mesmo tempo, eu penso quanto essa latinha ela pode representar essa tentativa estadunidense de envasar, uniformizar e rotular as culturas que adentram nela, né? Esse espaço mesmo que é mostrado aqui, e que é o espaço onde Francisca mora com sua família, que tem uma piscina, que tem uma casa, assim, de qualidade certamente duvidosa, toda pichada, próxima do mar, próxima da beleza, mas com grades que a impedem de acessar esse espaço, o lixo colocado ali logo do lado. Isso tudo é muito bem explicado, inclusive, no finalzinho tem um espaço que chama Sobre a Capa, e que conta um pouco sobre a concepção da arte aqui, ó. Inclusive, esse livro é inteiro lindo, como vocês podem ver. E aí, é muito curioso, porque essa tentativa de rotulação estadunidense, ela é perfurada por uma questão linguística da narradora, que é a permanência da utilização das palavras em espanhol no meio da sua fala em inglês. Isso foi mantido pela tradução brasileira, então a gente tem o texto, no meio do texto a gente tem frase em espanhol, além dessa questão da concepção da capa, um pouco mais sobre quem escreveu o livro, a gente tem um glossário também. Então, esse glossário, ele traz alguns termos em espanhol, principalmente os menos parecidos com o português, gírias colombianas e tudo mais. São quatro ou cinco páginas de glossário. Eu acessei esse glossário poucas vezes, eu acho que, de maneira geral, a gente consegue entender pelo contexto, e eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais intuitiva e menos quebrada, principalmente porque eu tava lendo esse livro aqui durante a pandemia, e as minhas leituras têm sido de altos e baixos, então tem momentos que eu fico dias sem ler, e tem dias e semanas que eu não consigo parar. E no momento que esse livro chegou aqui, eu tava sem ler há um tempo, e era só ele que eu conseguia pegar pra ler, porque tem uma fluidez, porque tem uma leveza ainda no tratamento de assuntos mais pesados, que me fez muito bem. Então, eu não queria ficar truncando essa leitura, e a experiência foi ótima, até porque a gente vai pegando algumas palavras, e aí depois que você vê ela pela terceira vez, você já sabe o que ela significa, você já formatou ali o significado dela de uma forma mais completa. Então, tem essas percepções, essas formações de uma personagem, né, do que ela é, e ela vive nesse espaço que é rodeado por mulheres, esse livro, ele é, assim, a descrição de um matriarcado mesmo, porque as mulheres aqui, elas se ajudam, elas se atrapalham, elas tentam, elas são as portadoras da ação, os homens apenas orbitam a vida delas, né, seja pro bem ou seja pro mal. Então, a gente tem aqui, assim, dois capítulos que eu gostei menos, confesso, que são recuperações da história da família, da Francisca, e que a gente tem a história, então, né, das mulheres ali da família e tal, e que mostram como mesmo quando os homens interviram negativamente, quem decidiu tudo, quem foi da ação foram as mulheres, né, porque eu acho que tem um pouco disso, né, da questão psicológica, de uma questão mais ativa, e isso é demonstrado aqui com muita força, e acho que essa é uma característica também, que ela é muito própria de mulheres latino-americanas, né, essa imposição dentro da família de se fazer respeitar. Tem um trecho aqui, inclusive, que eu queria ler pra vocês, que fala um pouco sobre a questão da família, que fala um pouco sobre ser colombiana, e que também traz esses trechinhos em espanhol, eu gostaria muito que vocês ouvissem, pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, né, não são longos trechos em espanhol. E esse trecho tá na página 13, então não tem spoiler. É assim. O comentário colombianas demais ofendia a mami. Ser colombiana demais significava que era evidente que ela não fazia escova no cabelo dia sim, dia não. Nossas asperezas estavam à mostra, ocea, criodias, ocea, mami não entendia nipio de inglês, e aquilo atirava do fundo do poço da hierarquia. Tudo que ela conseguia fazer era sim, sim, como ou não. Mas eu tinha 15 anos, conho. Que caralho colombiana demais. Eu não me importava em ser colombiana demais. Pra mim, todos eram colombianos demais. E aquilo era parte do problema. Tudo que eu queria eram as minhas amigas em casa, cigarros e um bom delineador preto. Miami não estava me dando nada daquilo. Em vez disso, presenteava com um inferno que rastejava pelos ossos e queimava nele sua própria lenha. Um calor surreal que cobria tudo com um véu, como se olhássemos através de um gás. Tudo uma miragem que nunca se dissipava. Um fogão queimando por dentro. Inclusive, ela desenvolve essa relação do clima que acontece ali em Miami e o clima colombiano. E é isso que dá o nome Febre Tropical. E essa questão climática, ela acontece em pontos-chave da história. Então, apesar de comentarem que Febre Tropical parece nome de novela que se passa na América Latina. Alguém comentou isso comigo em algum grupo? E eu até concordei, provavelmente, porque deve ter tido alguma novela com esse nome, porque está muito no imaginário coletivo. Mas ela tem essa perspectiva e eu acho que, ainda que tenha a ver com novelas, o quanto as novelas não estão nesse imaginário latino-americano e o quanto isso não faz mais sentido ainda quando a gente pensa dessa forma. Enfim, queria agradecer de novo à editora Instante por ter me mandado esse livro. Queria agradecer à Juliana porque respondeu lá o meu post no Instagram. Eu sempre fico muito feliz quando quem escreve livro consegue ver um pouquinho do trabalho. Eu acho que por mais que a gente fale bem, fale mal, faz parte do escrever, de colocar um livro no mundo. E esse aqui é um livro que, durante a leitura, eu já indiquei ele em diversos outros espaços para vários amigos. E com certeza, agora, com a leitura concluída, vocês vão me ouvir falar dele. Porque foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que ele é muito único, muito característico. Ele traz elementos que eu já vi em outros espaços, com certeza. Mas ele também traz uma elaboração desses elementos de uma forma que me agradou mais. E virou um queridinho aqui, né? Então, a gente tem Colômbia para além de Gabriel Garcia Marques. Temos, temos sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Fiquem na balinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Se puderem deixar a sua avaliação também, ajuda bastante na divulgação do canal aqui na plataforma. E tem mais videozinho aqui para vocês continuarem assistindo o Vê de Barbárie. Um beijo e até a próxima.